A número regimental declara aberta a primeira reunião conjunta das comissões de fiscalização financeira orçamentária e de membros das comissões permanentes, parágrafo 1º do artigo 204 do regimento interno da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Está aberta a reunião. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação em plenário. Projeto de lei 1978-2024. Avoca a relatoria. De autoria do governador do estado encaminhada a esta casa, por meio da mensagem 118-2024, o projeto de lei em análise autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado e altera o artigo 2º da lei 24678 de 17 de janeiro de 2024. Publicado no diário legislativo de 8 de 13 de 24, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber, parecer, nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e 204 do regimento interno. Em obediência ao rito regimental, previsto o parágrafo 2º do mesmo artigo 204 do regimento interno, foi concedido o prazo de 20 dias para recebimento de emendas ao projeto e qual foi prorrogado por acordo de líderes até o dia 18 do 4º. Até o decurso do prazo foram apresentadas nove emendas. A proposição em análise pretende autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar o orçamento fiscal do estado até o limite de 919,18 bilhões e alterar o artigo 2º da lei 24678 de 17 de janeiro de 2024, isto é, a lei orçamentária anual LOA 2024 para reajustar os valores do orçamento fiscal então aprovado. Conforme a mensagem, com a proposta pretende-se corrigir a alocação de recursos do Fundo Estadual de Reindicação da Miséria, FEM, para garantir a vinculação constitucional à saúde e à educação nos montantes de 12% e 25% da receita prevista, respectivamente. A vinculação legal ao Fundo Estadual de Assistência Social, FES, um montante de 15% e a destinação do restante do recurso com o combate à pobreza e à miséria, conforme determina a legislação. Sob a proposta, alteração no artigo 2º da LOA 2024, a mensagem informa que pretende-se ajustar os valores constantes em seu artigo 2º, retornando àqueles inicialmente previstos no projeto de lei 1497-2023, PLOA 2024, a modificação se faz necessária em razão e os valores das receitas e das despesas estarem dissonantes daqueles existentes anexos que integram a lei orçamentária. A Constituição da República veda no senciso 5º, que é seu artigo 167, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação da origem dos recursos a eles correspondentes. Por sua vez, a Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, que estatua em normas gerais do direito financeiro, define como créditos suplementares daqueles destinados ao reforço da dotação orçamentária. A mesma lei federal estabelece em seu artigo 42 que os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto. Esse procedimento, nos termos do artigo 43 da norma citada, dependerá da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedido de exposição judicada para tal. Já os incisos 2, 3, parágrafo 1º do mesmo ativo, autoriza que sejam utilizados para fins de abertura de créditos suplementares, desde que não estejam comprometidos os recursos provenientes de excesso de arrecadação e os resultantes de anulação parcial ao total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Com relação às novas emendas apresentadas durante o prazo regimental, verificamos que o seu conteúdo vai de encontro à intenção inicial do autor e não aprimora a proporção pela razão pela qual rejeitamos. Tendo em vista que foram requisitos elencados, foram atendidos, não vislumbramos óbvios ao prosseguimento da proposição. No entanto, com o intuito de aperfeiçoar o projeto, apresentamos a emenda número 10, que altera a destinação dos recursos. Diante do exposto, opinando pela aprovação do projeto de lei 1978-2024, entendo o único emenda 10, a seguir redigida. Sim, está suspensa a reunião por alguns minutos. É isso mesmo. Está reaberta a sessão. Retiro o parecer anterior e apresento o novo parecer. Em discussão, parecer. Proposta de emenda ao projeto 1978-2024. Acrescente o seguinte parágrafo, o único artigo primeiro, substituindo no mesmo artigo a expressão anexo por anexo 1. Deputado Ricardo Campos, essa emenda está, deixo de receber nos termos do artigo 173.2 e 204 do regimento interno. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam com o seu encontro. Está aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.